Música Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Escola Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema professor voluntário no problema infraestrutura escolar. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru simplifica infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Ensino Secundário Geral Finesperança Bikeliana Atauru enfrenta problema infraestrutura, não menos professor. Dante Hamutuk, Atosida Resin, Emerenciana Martins, Lambertu da Silva, XMN.